Boa noite, a não ser que fosse para fazer uma abordagem, isso ele pode fazer dentro do contrato de trabalho, se tiver suspeita o vigilante pode abordar, está na nova portaria que fala quais são as funções do vigilante. Edvander Alves, boa noite, eu tenho muito aprendido com você, sou seu fã e já tenho 10 anos já na área, show de bola Edvander, pessoal você que gosta do nosso trabalho, que gosta do canal Vigilante QAP, seja membro do nosso canal, entra aí, eu tenho um botão embaixo ali, apenas R$ 4,99, cara, é como se você estivesse pagando uma latinha de refrigerante para mim, pagando uma latinha de refrigerante é muito barato, não é para fazer você custear, é para você ajudar ao canal, então isso aí é bacana, você vai ser como se fosse um clube, e é um clube, você vai fazer parte, né, você, toda vez que você comentar aqui no chat, você vai ter destaque, a sua figurinha vai aparecer diferente em verde, bem destacado, você vai ter prioridade nas suas perguntas aqui, sempre que você participar, então se você gosta do nosso trabalho, acha importante, seja membro, participe de verdade como membro aí do nosso canal, beleza? Ingrid Emily, certa empresa já está difícil para fazer o pagamento em dia, logo os vigilantes fazendo greve para receber, o custo com câmera acho inválido no momento, realmente é muito caro ter isso aí, cara, mas eu acredito, eu tenho fé, dificilmente esse tipo de lei passa, porque é inviável, tá, eu mostrei para vocês aqui algumas coisas que não fazem sentido, não fazem sentido, né, os argumentos, quebrei os argumentos deles aqui, eles estão usando argumentos de segurança clandestina, usando a lei 7.102, então eles querem usar o que acontece na clandestinidade lá, para punir quem trabalha certo, o clandestino vai continuar trabalhando clandestino, o policial vai continuar fazendo bico, não vai mudar nada para eles, só vai mudar para quem trabalha certo, então acredito que isso não vai passar, não faz sentido passar, né, espero que os deputados lá prestem bastante atenção e escutem quem realmente deve escutar aqui, é o trabalhador profissional de segurança privada, o empresário de segurança privada, o empresário vai mostrar que você vai gerar desemprego, vai ficar inviável o serviço de segurança privada, vai ficar inviável. Vamos lá, estou olhando aqui as perguntas, Lutero Vaz, nossa isso vai ser muito prejuízo para as empresas, já tentaram na minha, as empresas elas podem colocar câmera, né, pode colocar câmera, tem que respeitar algumas coisas, ela tem que guardar as imagens durante 30 dias, tem alguns cuidados, elas já podem usar, agora obrigar, criar uma lei e exigir que se guarde durante 3 anos, aí já é outra coisa. Show de bola, tem bastante gente aqui participando aqui da nossa live, 58 pessoas aqui, já tivemos mais durante a transmissão, pessoal, clica aí no botãozinho de compartilhar, clique no gostei aí, dê o seu joinha, você está ao vivo aqui, temos 57 pessoas ao vivo, 109 gostei, dê o seu gostei, não sai da live sem dar o seu gostei, não ajuda a gente aí. Anderson Leal, em vez das coisas melhorar, é o contrário, está piorando, só Deus para nos ajudar, é verdade meu amigo. O Lutero Vaz aqui falou que as baterias não duram o dia todo e vicia, é a bateria quando não duram, fica toda hora carregando, descarregando, rapidinho ela vicia. O Henrique disse que o som está baixo, o som está baixo aí pessoal, comenta aí para mim aí, para mim saber se é o som que está baixo aqui, porque aqui para mim aqui no aparelho está cortando a alta, ou se o nosso amigo aqui, o Pablo, Pablo Henrique, precisa aumentar o volume aí, beleza? Comenta aí para mim se o som está baixo. Anderson, está feia a coisa. Neuzito Sampaio, meu amigo, aqui em Santa Catarina tem vigia que trabalha à noite nas ruas, andando de moto e ninguém nunca fala nada. Todo lugar tem, isso aí é um serviço de vigia, é outro serviço, eles não podem fazer abordagem, eles só estão andando ali, fazendo o primeiro nível ali do uso progressivo da força, do escalonamento do uso progressivo da força, que é a presença. Ele só está presente ali, passando ali com a sua moto, fazendo aquele barulhinho que todo mundo conhece, isso tem em todo lugar do Brasil. É, meus amigos, o negócio não está fácil não. Lutero, trabalho na escolta fluvial. Como não houve êxito com as câmeras, eles obrigaram a usar o celular para filmar e bater fotos para as ações. Viagem 15 dias, celular de 128 gigas enche. Então, o celularzinho já não está dando conta de 128 gigas. imagina uma câmerazinha acoplada no seu uniforme. É isso aí, meus amigos, vamos para a enquete aqui, o resultado da nossa enquete aqui, nós já tivemos 252 votos, ó, 252 votos. Bastante pessoa que votou aqui. A favor, 36%, você vê que depois que nós começamos a live, mudou bastante, né? Contra 64%, deixa eu ver aqui que eu tirei uma foto, para mim saber quanto que estava antes da gente fazer a live. Deixa eu ver quanto que estava a votação. Bem, antes da live, 48% era a favor e agora 36%, caiu bastante, né? Contra 52%, agora foi para 64%. Eu entendo porque que estava bem pareado, que nem eu falei. A gente já está, nós já estamos acostumados a trabalhar com câmera. Todo lugar que o vigilante está, tem câmera. Para ele, então, não muda nada. Mas aí eu mostrei para você que fica inviável e aí você viu que realmente isso aí não vai ser bom para a segurança privada. Olha só, quando eu entrei na área de segurança privada, eu sei que eu já comentei isso aqui várias vezes, naquela época tinha muito emprego para vigilante, mas muito mesmo. Até em terreno baldio, eu já trabalhei fazendo extra, porque vigilante era barato, era muito barato ter um vigilante. Só que o passar do tempo, o vigilante foi ficando caro. Por quê? Antigamente, ele era tão barato que o comercial conseguia convencer, tirar o porteiro e colocar o vigilante, porque às vezes era R$500,00 mais caro só o vigilante. E o comercial falava, vamos tirar o porteiro, vamos botar o vigilante, rapaz. Com R$500,00 a mais, você tem um cara que faz o mesmo serviço do porteiro e está armado. O cara é mesmo, cara. Então, vamos botar esse negócio. Aí depois, nós tivemos muitos benefícios. Aqui, nós tivemos no meu estado, durante dois anos seguidos, aumento de 10%, mas estava bem defasado, mas conseguiu aumento de 10%, coisa que era inacreditável que acontecesse. Logo depois que a gente conseguiu esse aumento de 10%, bateu o martelo para o adicional de risco de vida, com uma vitória que a categoria teve aí, que só aí, meu amigo, foi um aumento de 30% em cima do vigilante que o empresário teve que pagar, que é os 30% adicional de risco de vida. Então, aquele empresário que pagava X para ter o serviço, passou a pagar X mais 30%, fora os 10% de aumento que teve aquele ano, foi para 40% numa pancada só. O que aconteceu? Vários contratos acabaram, ficou inviável ter vigilante para muitos empresários. Só tinha vigilante quem podia pagar, literalmente. Não é nem quem precisava. Muita gente precisa ter vigilante e não tem, porque não tem condições de pagar. E aí, quem é antigão igual eu, que eu tenho 21 anos de profissão nessa área, sabe que antigamente tinha muito mais contrato do que tem agora. Você imagina se aprova um negócio desse? Vai ficar inviável você ter vigilante. Vai ter empresa que vai ter que alugar um prédio cheio de servidor ou alugar servidor internacional e pagar uma grana preta para guardar essas imagens durante três anos. É um absurdo. Isso aqui não tem condições de passar. Isso aqui não é lei de quem defende o trabalhador. Não é lei para quem defende o emprego, para quem defende a família. Porque quando você tira o emprego, você está atacando a família, está prejudicando a família. Isso vai levar pessoas para o desemprego. Logo, aumenta a taxa de fome no Brasil. O povo precisa trabalhar, precisa de emprego. Vocês aí, deputados, façam coisas que vão gerar emprego e não tirar emprego de trabalhador. Nesses cálculos que você faz aí, se no seu cálculo tiver desemprego, já está errado. Não tem que aprovar esse tipo de coisa. Procura coisas aí que vai melhorar para o trabalhador. Vamos lá. Deumondes, oficial. O vigilante de câmera no peito, canela seca no coldre e a carteira vazia. Faca na caveira e nada na carteira, né? É o que vai acontecer, cara. Câmera no peito e nada na carteira, porque não vai ter emprego. Vai acabar emprego. Poucas empresas. Cara, eu acredito que nenhuma empresa vai querer manter um custo desse. Quando eu falo empresa, não é a empresa de segurança. É a empresa que contrata. Que isso é repassado para ela. Vai ficar muito caro. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente na segurança privada e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas oferecendo muito mais do que os seus concorrentes. Se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo. São três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como supervisor, inspetor, chefe de equipe, vigilante líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo. Curso Liderança e Técnicas Operacionais com certificado e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. é a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele e falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário e também quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Fui, até a próxima!